Olá a todos, aqui é o VTuber Pobre e trago pra vocês mais uma gameplay, hoje é Endres Nightmare, só que é o 5, ele saiu agora, só que ele tá em inglês, tá gente, então é um pouco difícil de entender o jogo, já falo pra vocês os prós e os contras do jogo, pode ser? Já começo com os prós e os contras, primeiro, vamos falar os contras, vai, controle ruim, dá pra configurar o controle, fica tranquilo, tá, que você vai colocar sensibilidade, entre outras configurações, mas eu falo pra vocês, é, a questão dos controles é ruim, tá bem travadão, dá pra você arrumar sensibilidade, mas achei bem travadão, tipo, na hora de girar a câmera, na hora de correr, achei bem ruim mesmo, assim, o jogo nessa parte, é, sabe, tipo, se acertar o inimigo já é embaçado também, às vezes você, você faz o máximo se acertar o inimigo, mas você não acerta, é complicadinho, é, às vezes dá a impressão, tipo, que os ataques, assim, que você tem, é muito fraco comparado ao ataque do, 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 do boss, ou dos personagens aí, tipo, inimigo, tá, é, história, tá uma história o jogo, mas infelizmente você não vai entender nada porque tá em inglês, não tem como traduzir, então, é, enquanto tá em inglês já acho bem difícil também entender, porque não é marido de todo mundo que sabe inglês, tá, é, tem ladinho, tem alguns ladinhos, não são, não são, não são demorados não, são até tranquilos, câmera, câmera, achei meio embaçada a câmera, porque o estilo do jogo eu não gosto muito desse estilo, sabe, é, não sei, tipo, essas coisas de, esse tipo de visão do personagem eu não gosto, tem outros Nightmare, é, 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 Nightmare que lançou já, desse, desse, dessa mesma linha de jogo aqui, que foram muito bons, mas esse aqui tá, tá péssimo, tipo, assim, o controle dele, é, 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 gráficos razoáveis, dá pra você melhorar o gráfico sim, o low, o médio ou o high, que seria o melhor gráfico, tá no máximo já, tá, depois eu diminui pra ver se melhorava, mas não melhorou nada, ficou a mesma coisa, a movimentação, agora eu vou falar os, os positivos, tá, tem muito upgrade, isso é interessante nos jogos, assim, hoje em dia, se você coloca o upgrade, tipo, o upgrade na arma, o upgrade no personagem, tipo, a vida, a estamina, então, isso é muito da hora, esse jogo também tem algumas armas diferentes, tem tanto a parte da, da cartinha, né, que é uma espécie de selo, que os, normalmente, tem na, na lenda chinesa, né, pra selar os demônios, isso é muito legal, achei interessante, ó, ele faz isso, ó, quando você chega por trás, tipo, abgachado, ele coloca essa cartinha aí no zumbi, e manda pro Beleléu, isso é muito da hora, achei interessante, e não tem só uma, tem várias cartas, tá, eu consegui abrir também a do gelo, achei bem legalzinho, você consegue acertar ela que nem um dardo, que nem eu tô fazendo assim, só que a questão é que ela é muito fraquinha, tá, então, pra você acertar assim, de longe até que vai, mas quando tá muito perto difícil de conseguir acertar, mas depois eu descobri que tem como fazer upgrade também nela, então vai tirar mais HP do inimigo, tá vendo, ela até tira um HP legal aqui, mas tem como você aumentar o poder de força dela pra tirar mais HP do inimigo, a questão é que eles desviam, olha, vão dando, entendeu, pra você acertar neles é um pouco difícil, porque eles vão desviando, eu sei que tem uma mira bem interessante aí, tá, pra você conseguir acertar eles, a espada é a mesma coisa, fazer upgrade também nela, uma espécie de, de balão, aí tem uma espécie de balão de, de lanterna, tá, chinesa, que você vai fazer upgrade nela, então, assim, entre pros e contras, assim, achei que tem mais, assim, partes positivas, eu só não gostei mesmo do estilo do jogo, assim, da câmera e mobilidade dele, mas acho que vocês vão gostar, podem baixar aí, acho que vocês vão gostar, fiz um gameplay bem rapidinho aqui, mas eu joguei bastante esse jogo, achei bem interessante, muitas partes, tá, bem difícil, bem legal também, divertido, eu acho que pra quem gosta de jogo de terror e de suspense, vai gostar desse jogo, pode baixar, porque os anteriores também eram legais, tem uma ou outra parte negativa do jogo, acho que tem mais parte positiva do que negativa, acho que vocês vão gostar, minha opinião de nota de 1 a 10, eu vou dar aqui um 6 dessa vez, tá razoável até um 6, acho que vale a pena, tá baixando aí, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês a gameplay, é, é, baixe aí, diz aí o que vocês acharam do jogo aí, deixa aí no comentário, beleza, curta o vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe nos grupos, beleza, então é isso, até a próxima, e tchau.